Amorecos, vamos dar um trato. Estou aqui com o Miguel Ângelos e ele é um anjinho. Hoje vamos iluminar esse cabelo, vamos ficar iluminada, a morena iluminada, o que ela merece. Olha isso aqui, tem que ter uma cor, tem que ter iluminação. Mexeu no meu cabelo, já estou dormindo. Então vamos no passo a passo. Vamos lá, vamos lá, bora trabalhar. Esse é o antes e depois. Fofinhos, eu estou linda. E Michelangelo também está lindo. Bora, olha que beleza. A pessoa toda trabalhada já meleca. Mas para ficar bonita tem que ter um. Daqui a pouco vocês vão gostar do resultado. Está maravilhoso. Está maravilhoso. em busca da Lux. Luz! Etapa Light. O pessoal brincando com a minha cabeça. Está maravilhoso. Estou linda. Estou linda. agora, vamos lá, aqui, ó, work in progress, faz parte, tô que nem um camelo, loira, loira, amor, é, agora vai ser aquela cena, sabe, é, streaming makeover, o que que aconteceu comigo, vai ser legal, que lindo, que bonitinha que eu estou, nossa, nada como dar um trato, 18 meses de pandemia, e depois a gente nasce de novo, olha lá para os três lá da frente, lá da parede, faz uma cara de sexo, ah, legal, am rendre, ah, legal, am 백, ah, legal, é, certo, ah, legal, ah,ende-a, ah,ende-a, Obrigado.